Foi na Ana Paulista, no Brasil Paulista, ele montou, assistiu a palestra, você também assistiu, o canadense, o Aleaco lá, o top, ele continua forte lá. Exatamente, é um tipo de medicina diferente. Você vê isso na Inglaterra também, certamente, a medicina... É mais barata, tenta ser mais barata. É um tipo de atletivo, né? Exatamente. Realmente aqui o problema é esse, os centros de informação não tem, não investem nisso, da onde saem os residencialmente, é uma cultura que realmente... Você ensinou para quantas pessoas aí, ou foi onde eu aprendi? Hoje em dia é raro chegar, mas há muitos anos atrás, a gente, tudo que eu andava no país, que é a nossa máquina lá, nós fomos o primeiro a usar a Dyrex, isso vinte e pouco anos atrás. E, então, na época, o pessoal que comprava a Dyrex no Brasil todo, vinha para aprender com a gente, a fazer Alerco, fazer medir a sedação e tal, então, muita gente do Brasil todo. É. Portas abertas, quem quiser, a curiosidade de aprender, conhecer, só falar comigo, porque as portas estão abertas aí, de residentes... Cheio de residentes escutando aí. Tá bom, obrigado, 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 valeu. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, o Daniel Perpeto, o Anacleto, toda a equipe, e parabenizar a SBU, essa reunião de terça-feira, é antiga, ultimamente antiga, né, eu sou... Mas, eu fui residente, durante a minha residência, eu frequentei e foi, acho que considero, era muito importante para a prova de título, e estava frequentada passivamente. E o objetivo dessa reunião hoje, principalmente, eu fiz focando para os residentes, né, que é grande parte, é o grande público aqui, principalmente focando em algumas questões práticas e questões também, muita coisa que cai em prova, e questões do dia-a-dia, justamente cai em prova também por causa disso. Queria também agradecer aqui o Dr. Sérgio Gans, que é o chefe da urolitíase, do departamento da urolitíase lá de Ipanema, e com quem eu aprendi quase tudo de hipercutânea, infelizmente não pode estar aqui hoje. Bem, fala um pouquinho da história, rápido, né, que até 1950, a cirurgia aberta era o tratamento padrão para o tratamento de nefrolitíase, isso nos Estados Unidos, né, levou em consideração o Brasil, um pouquinho mais tarde, né, o mundo ainda não era globalizado, hoje as coisas já chegam um pouco depois, naquela época demoravam mais. Mas, em 1882, isso aqui, e em 1902, o Brodel ficou mais famoso, descreveram o plano avascular, 5 milímetros posterior da linha média, famoso plano de Brodel, né, para quem faz a nefrolitotomia anatrófica, que pessoalmente, na minha escola, eu nunca, nunca fiz, porque, acredito que a percutânea, hoje em dia, com as técnicas modernas, não conseguem fazer. E essa linha de Brodel, ela é teórica, e realmente o Howard Kerr, em 1902, ela existe, esse plano avascular, mas o Howard Kerr descreveu a bielolitotomia justamente porque ele descrevia que esse plano avascular, em cerca de 60% a 70% do rim, ou seja, não é totalmente avascular, existe uma avascularização ali, mas é o plano correto para quando for fazer a técnica, e na própria percutânea, a gente precisa desse plano, como a gente vai ver. Em 1941, o Howard Kerr, escreveu a primeira nefroscopia com o cistoscópio, mas isso, lembrando que foi uma nefroscopia durante uma bielolitotomia, colocaram o cistoscópio para explorar os cális, a tecnologia do CCD, a gente vai ver, enfim, dos aparelhos e de ótica, enfim, demoraram um pouquinho mais. Pode passar. Bem, aqui é um resumo breve só, começando ali no Rupert Brown, da nefroscopia que fizeram durante a cirurgia. Eu queria chamar a atenção aqui que em 1969 surgiu o CCD, que é o Child Couple Device, que é a cabeça de câmera, que hoje em dia é primordial. Em 1970, o litotridor ultrassônico e em 1971 a tomografia, ou seja, a gente vê que é tudo uma evolução recente. A primeira percutânea foi em 1982 e a técnica de Valdívia, que no departamento lá em Padrema a gente usa até mais, quando a gente faz com Valdívia, é uma técnica de escrita em 87. E eu queria chamar a atenção aqui, que está no artigo inclusive, e chamar a atenção para o artigo do professor Sampaio, que descreveu a anatomia, o professor Sampaio da UET, aqui do Rio, que descreveu a anatomia renal dos vasos e posicionou de coa técnica para a função do infundíbulo do cálice para evitar sangramento e foi um passo importante na evolução das técnicas. Bem, a percutânea. Então o que é a percutânea? A percutânea é o tratamento de escolha nos cálculos renais grandes. Existe discussão, existem outras técnicas, tem gente que faz cálculo maior com outras técnicas, mas de maneira padrão, se a gente for ver no guideline, principalmente o residente tem que focar nisso, cálculos grandes é a percutânea. A percutânea é a percutânea, principalmente maior que 2 centímetros. As indicações sofrem constantemente de acordo com as inovações que vêm vindo, e cálculos menores também podem ser tratados com percutânea. Não é assim, ah, maior que 2 centímetros é percutânea, menor que 2 centímetros, não. Pode passar para a gente, por favor? Inclusive eu peguei aqui do guideline americano, que ele fala que cálculo maior que 2 centímetros tem que se oferecer percutânea, e isso aqui é uma frase do Campbell, que cálculo entre 1 e 2 centímetros, podem ser tratados melhor, ou com lepo, ou com a percutânea. Ou seja, a percutânea é uma opção, levando em consideração que a percutânea também pode ser um método rápido e custo efetivo, muitas vezes para cálculos menores. levando em consideração o custo e disponibilidade do flexível, às vezes, ela pode ser um bom método, para tratar cálculo menor que 2 centímetros. Bem, então a indicação, cálculo menor que 2 centímetros, cálculos coraliformes, podem ser feitos em funções múltiplas, cálculos grandes de cálice inferior, a gente reforça aqui, cálice inferior é o melhor acesso para percutânea, e cálculos em cálice de feticulares, que também pode ser tratado por lepo, com uma tendência, isso depende de estudos, uma tendência de melhor resultado com a percutânea, com indicação de abração do tecido do divertículo, de preferência usar o laser depois para prevenção de recidios. Então, contraindicações, isso é importante. Medicações anticoagulantes devem ser suspensas, lembrando, aquelas clássicas indicações que o seu excedente sempre tem que saber, isso em questão de prova, AS 7 dias, comarínico 5 dias, copitogrel 5 dias, ANDP de 3 a 5 dias, e aquelas herbáceos, lagem copiloba, tudo também é recomendação a 7 dias, isso também costuma cair, às vezes, no número de dias de cada indicação. Infecção não tratada, percutânea é um procedimento eletivo, então, um cara que está em sepsis, você pode fazer uma drenagem, uma nefrostomia, um duplo J, mas a nefrolitotripsia percutânea é um procedimento eletivo. Se tiver um tumor na área de acesso também, a gente não vai, não vai ao contraindicado. Câncer renal, mesmo tipo, o tumor, a gente diz é o tumor ontemial também. E gravidez, por exemplo, morbidade, radioscopia, tudo aquilo. Aí peguei uma questão aqui, qual dos abaixos, essa é a questão do câmbio, qual dos abaixos é uma contraindicação absoluta para a percutânea? Obesidade mórbida? Não, não é uma contraindicação absoluta, por exemplo, pode ser um método bom, é claro que a gente vai, preferência para métodos endorológicos, mas não é contraindicação e para cálculos corais de formos, enfim, é o melhor método. Qual a biopatia não corrigida? Esse é a seria, né? Bexiga neurogênica, rimperro, rimferradura, nada é contraindicação nenhuma dessa, é contraindicação absoluta para a percutânea. Lembrando, então, das medicações anticalculantes que eu já comentei. Pode ir. Bem, os métodos que a gente tem para fazer isotripsia. O método ultrassônico, que é o melhor método, que vibra e acaba aspirando. Os sistemas pneumáticos também, que são bons e podem ajudar. E o laser, com o advento da Minipect, né, que a gente pode usar o laser também. O laser tem um poder de fragmentação menor, mas traz o benefício de poder emitir acesso a percutâneos menores. E qual é o melhor método? Isso é uma questão também, em plástica, qual é o melhor método para fragmentar e evacuar os cálculos mais eficientes? Então, aqui tem o ultrassônico, barístico, a combinação do ultrassônico e barístico. Esse é o método ideal, porque você pode usar o barístico para fragmentar e cálculos menores e o hidrotridor depois você vai aspirando. Bem, isso aqui é só uma revisão da Minipect que eu comentei aqui agora, do próprio Guideline. O que é a Minipect? A Minipect é um acesso percutâneo, bem semelhante, a diferença é que ela é feita em uma bainha menor. Normalmente a bainha da percutânea é 28, 30 frente. A Minipect a gente faz com 22 frente, com taxas de stone free semelhantes nos trabalhos que a gente tem. A vantagem dela é a menor perda sanguínea intraoperatória. Essa parece ser a boa vantagem dela. Mas tem uma duração maior do procedimento e complicações são semelhantes, exceto o sangramento é intraoperatório, mas suas complicações são semelhantes. E uma coisa difícil é que não é isso do randomizado e é difícil realmente existe aquele T-R-Picking. É claro que não vão fazer um Minipect e o cálculo procurar de forma completa, então é difícil comparar. Mas é importante lembrar que é um bom método e é recomendado de maneira geral. A gente consegue prever por densidade de cálculo, como o Charmão comentou, a gente consegue prever dureza, tudo. Mas às vezes tem coisas que a gente avalia só na hora. Então, idealmente a gente vai para uma Minipect, mas deixar uma carta na manga de deixar a barinha maior e o dedo de dor ultrassônico, caso não seja possível. Bem, imagem pré-operatória. Isso é uma coisa importante, está no Guideline. Todo paciente que vai fazer o percutâneo tem que fazer um estudo de tomografia contrastado. Para quê? Para avaliar a anatomia dos cális, para você não prever um cálculo de vertículo, entrar no cálice errado. Você prever a anatomia, você consegue idealmente planejar a sua punção com base nos águas costais, na tomografia, com a reconstrução, com calma você consegue isso. E também para prever os órgãos intra-abdominais. Outro dia mesmo lá, o presidente veio, vamos ficar percutâneo. A gente foi ver a tomografia, o cara tinha uma esplenomegaria, uma percutânea do lado esquerdo. Ou seja, é importante avaliar toda a anatomia, além do famoso colo retrorenal, mais comum em mulheres, idosas, que emagreceram. Isso também é uma coisa importante, porque é uma complicação temida da percutânea. Bem, isso aqui é um sumário de evidência rápida, algumas recomendações. Estou falando basicamente do que a gente já falou da tomografia, sobre as posições de valdível ou decúpto ventral. De maneira geral, o guideline dos artigos não mostram benefícios. Isso varia de acordo com a técnica de cada um que cada um prefere. O acesso posterior, no decúpto ventral, teria mais possibilidade de mais cálices serem acessados. Há uma discussão se aumenta ou diminui o tempo avaldível ou ventral. Pessoalmente, pelo fato de escola, acredito que a gente perca tempo quando a gente prona o paciente, mas os artigos não mostram isso, mostram que não parece ter tanta diferença. Bem, e pode ser feito o procedimento tubular, ou seja, em um caso selecionado, a gente vai discutir isso um pouquinho, a gente pode nem colocar nem duplo J, nem neafrostomia. No famoso caso modelo para isso, seria aquele plug and run, seriam cálculos menores, que às vezes a gente embainha, sai na bainha, sai o cálculo todo e resolveu. E a recomendação é exatamente fazer a tomografia, fazer o exame pré-operatório e em casos selecionados não complicados, sangramento, fragmentos, enfim, fazer o técnico tubular. Bem, sobre a técnica, a tibiótica proflaxia, isso é uma coisa importante. A tibiótica proflaxia é obrigatória no anéfono triplice percutâneo, sempre vai fazer a tibiótica proflaxia. O guideline não recomenda a urinocultura em todo mundo, embora seja prudente, ele não não traça como uma condição sine qua non, ter urinocultura. Ele sugere uma urinanálise antes e a clínica do paciente é importante. Bem, posicionamento do paciente, pode ser no teculto ventral ou na posição de valdívia, é passado o catéter ureteral para fazer a biografia, que pode ser feita com ar ou com contraste, ou com os dois, você injeta contraste primeiro e depois ar. Cada um tem as suas vantagens, né? Mas, de maneira geral, uma coisa importante, principalmente quando se usa as duas, é saber que o contraste é mais pesado, ele vai pintar primeiro os cálices posteriores. No caso da valdívia, se tiver no ventral vai ser os cálices anteriores e o ar, ele vai ao contrário, o ar vai subir. Então vai os cálices mais anteriores de acordo com a posição do paciente. A biografia é um momento importante de estudo da anatomia também, então é aquele famoso esporo da R1 que injeta rápido quando não está pisando no X, enfim, a biografia é determinante para planejamento cirúrgico, a gente vê os cálices que são preenchidos primeiro, que são posteriores. O acesso percutâneo, que vai ser na linha que se dá posterior, se for em valdívia ou na linha escapular, se for no ventral, pode variar um pouco. Tem as técnicas de punção também, que pode ser ou o bull eye, que você coloca zero grau, deixa o cálice redondo, para procurar o ângulo de 90 graus do cálice, vai colocando a agulha e você vai angulando a radioscopia só para ver se a agulha está perto do cálice até ela entrar no cálice e vem o rim. E a técnica de triangulação também, que você vai angulando de um lado para o outro, para ver a posição até a agulha chegar no cálice. Também a técnica de triangulação pode ser usada também com ultrassom, pode ser usada na ultrassonografia. A dilatação pode ser feita com amplatos ou com balão, cada um tem suas vantagens. O balão é rápido, mas o problema é que o balão você muitas vezes não consegue usar várias vezes, então você acaba tendo uma alternativa. O balão pode estourar, isso pode ser um problema se você não tiver alguma placa disponível. E a nefroscopia, que pode ser rígida e flexível. Idealmente, o guideline recomenda que se faça uma nefroscopia flexível sempre. Você faz a rígida que ela é melhor para quebrar, enfim, e no final você faz uma nefroscopia flexível para achar os cálculos calicininais que ficam, enfim. Ou um cisto-néfro, pode usar até um uretério flexível. Alguns serviços neurológicos, por exemplo, acabam fazendo isso no dia seguinte, antes da aula do paciente no regime ambulatorial. Para ter certeza se ficou tudo direitinho, eles fazem antes da aula, fazem uma nefroscopia flexível, não necessariamente no intraoperatório. E a drenagem urinária, que é discutível deixar uma nefrostomia do E ou do J de acordo com a maneira que for a cirurgia, sangramento, tamanho do cálculo, risco de fragmento ter extravasado, ter migrado, enfim. Bem, aqui só algumas questões. Qual é o gene mais comum depois de uma percutânea? Então a gente tem proteus, terbséria, pseudomonas, estaflococcus e enterococcus. Qual o antibiótico profilático que a gente usa? É o QFASOL, né? O estaflosporina, pensando em quem? Grã-positivo. Então o gene mais comum é o estaflococcus epidemides. Pode passar. Para reduzir o risco de infecção em uma cirurgia percutânea, todos os pacientes devem receber antibiótico profilático, sim, é essa. Mas, olha, está no próprio câmbio isso aqui. Urina-cultura tem que ser feita em todos os pacientes? Não necessariamente, não é obrigatório. Eu falei no guideline. Urina tem que estar estéreo antes do procedimento? Não necessariamente. Tem paciente que tem KDT do PJ colonizado, estava com nefrostomia. O importante é ele ter uma cobertura interoperatória antimicrobiana contra aquele agente que eu sabia. Gentamicina pode ser o único. Normalmente, os aminoglicosídeos só fazem sinergia com o beta-anactano, então assim não usa só. E a psil-anactano pode ser aceitável. Então, essa alternativa pode passar. Bem, então aqui, uma técnica do decúpto ventral, uma foto da sala, né? O arco IC em cima, o monitor do carrinho de vídeo, no meio, e o monitor da radioscopia em baixo. Isso aqui seria o dedo ventral. Pode passar. E na técnica de Valdívia, que a gente pode... Tem várias variações, né? Pode colocar peneira, pode ter acesso conjunto, é uma outra vantagem de você fazer o uretério flexível e percutâneo ao mesmo tempo. Ou, como a gente até faz mais comumente lá, a gente só coloca o paciente com as pernas abertas, já coloca o campo um só, já entra com o cistoscópio no mesmo campo e já acaba funcionando. Faz um coxinho pequeno só, o paciente fica em decúpto dorsal mesmo, só com um leve coxinho só para... Com um semi-decúpto lateral. Enfim, que é um método ágil que você não perde tanto tempo no posicionamento. É um posicionamento só que você já faz tudo de uma vez. Já pinta, já faz o campo e já está tudo resolvido. Pode passar. Bem, aqui é para falar do balão de oclusão, que não é tão usado, pelo menos, com o colega que eu vejo aqui no Brasil, mas algumas pessoas gostam. Então, a gente tem, inclusive, a primeira foto que eu coloquei, porque a pielografia é feita com ar ali. A gente vê a pielografia, o cálculo e o balão com contraste. O balão de oclusão, ele fica na júpita, um cor ali, e a vantagem dele é que ele dilata mais o cálice para, na hora de você funcionar, ter um cálice mais dilatado. Ele previne a migração de fragmentos de cálculo quando você quebra para o uretero. Então, seria a vantagem dele. Agora, as vantagens. As vantagens é que ele pode deixar uma pressão muito alta, pode romper um cálice. Quando você funciona, se você funcionar, só beliscar o cálice, o sistema coletor pode extravasar o contraste. Você tem que interromper o procedimento por causa disso. Então, enfim, tem vantagem e desvantagem, isso é de acordo com o cirurgião. Bem, lembrava a anatomia renal. Lembrava que o rim tem a mobilidade limitada, principalmente é pelo hilo, o hilo renal que segura. Pacientes que emagreceram podem ter aquela pitose renal, pode ter crises até por causa dessa pitose renal, a famosa síndrome de Dittel, que é quando o paciente emagrece, o rim anterioriza, o hilo segura e a pelve ajuta e dobra, podendo dar crise de dilatação renal. Ele fica adjacente aos quatro vertebrais da décima primeira e décima segunda ocuocostal, e até a segunda e terceira vertebra lombar. Lembrar que o rim direito é um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo, diferente da adrenal, a adrenal direita é um pouquinho mais alto. Quando a gente fala também dos arcos costais, lembrar que o pulmão termina, a pleura termina na décima segunda, mas o pulmão termina na décima primeira ocuocostal. Então, via de regra, por definição, funcionar o décimo primeiro espaço intercostal, você não está pegando o pulmão, tem o risco de pegar a pleura, mas o pulmão não chegaria ali. O eixo dos rins e aeropsoas, às vezes tem até umas questões, o câmbio esclarece bem nisso, ele enfatiza isso. Mas o rim é desviado 30 graus lateralmente e 30 graus do plano frontal, de modo que o plano inferior é mais anteriorizado. E os órgãos adjacentes, que também, enfim, isso daí a gente já precisa enfatizar. Aqui mostrando os planos renais e a posição dele de acordo aqui no psoas e no quadrado lombar, que ele fica apoiado, pode passar. Então, sobre a orientação do rim, qual é correto? O rim direito é mais cefálico do que o rim esquerdo. Não, é o contrário. O eixo longitudinal dele é de 45 graus, com o polo inferior mais lateral que o superior. Sim, o polo inferior é mais lateral, mas aqui, no próprio câmbio, é 30 graus. Então, pegadinha aqui. Mesma coisa aqui, o eixo longitudinal é vertical com o polo inferior mais anterior que o polo superior. Realmente, o polo inferior é mais anterior, mas é o eixo de 30 graus. Então, a posição do cólon é maior no lado esquerdo, no polo superior. Não é no polo superior, mas na parte inferior. E os músculos que ficam atrás são quadrado lombar, o psoas e o diafragma no polo superior. Essa é a resposta. Pode passar. Bem, isso aqui é lembrando a anatomia, essa coisa do próprio câmbio, porque os cálices, normalmente, eles têm uma orientação de 90 graus uns com os outros. Então, a gente tem o rim tipo brother e o tipo rodeson. O tipo brother, o cálice posterior, ele acaba sendo mais lateral. E o tipo rodeson, ele acaba tendo o cálice posterior mais medial. Lembrando isso aqui, é importante na hora de prever aquilo que a gente vê na tomografia para prever a percutânea. E não necessariamente o paciente tem brother nos dois rims e rodeson nos dois rims. Ele pode ter um rim tipo brother, um rim tipo rodeson, enfim. E o brother é mais comum do lado direito, o tipo brother, que aqui na imagem a gente vê que eles são 90 graus entre eles. E aquela outra linha pontilhada ali seria o plano avascular, o plano de brother, que é o plano ideal para a gente funcionar, para fugir dos vasos também. Pode passar. Qual o lugar preferido de função renal para acessar para uma percutânea? Bem, levando em consideração para a gente acessar esse plano da linha de brother, a melhor posição é o cálice posterior ou inferior. Para a gente exatamente seguir como aquela imagem mostra se ele atingiu o plano de brother. bem, aqui são umas perguntas rápidas durante riscos para a lesão de pólo durante a percutânea. É certo. Enferradura? É o maior risco. Escoliose? Sim. Acesso lateral na linha que você lá é posterior, se for mais lateralmente? Sim. Bypass intestinal? Sim também, por quê? Pelo fato de descolamento e pelo fato de ter dilatado. Esse paciente geralmente é mais distendido. A distensão colônica, a distensão de alça é um fator de risco. E a função de pólo superior? Não. O pólo superior ele costuma ser de paciente. Ele costuma ser mais... Para minimizar o risco da função da pleura durante o acesso do pólo superior da percutânea. A função tem que ser feita na inspiração, na expiração? Bem, é melhor fazer... Aqui é uma questão. Quando a gente faz espaço intercostal para a gente procurar a cálice superior, a gente vai tentar deixar o paciente na expiração para deixar o pólo mais vazio e minimizar isso. Pode passar. Diferente do cálice inferior, que é mais comum até a gente funcionar, a gente geralmente tende a inspirar mais para o rendecer e facilitar a função. Qual é a solução? Isso aqui também é uma questão, é uma coisa importante. Qual é a solução melhor para você fazer a percutânea? Se você absorve tal, água, glicina, contraste, salina, a percutânea normalmente é um volume de líquido, é um volume bem alto, tá? E a gente pode secar o retroperitório e o paciente tem reabsorção. Então a melhor coisa é usar a solução salina. De maneira geral, a água pode ter uma visibilidade melhor em tese, mas não é grande a diferença. Então a percutânea, recomendação do próprio Câmbio, é a solução salina da gente usar. Acesso do polo superior ou o cálice médio na percutânea para a rim ferradura é preferencial, principalmente por todas as razões, exceto, tem uma margem desse colo reto renal no rim ferradura, mal rotação, ascensão incompleta, localização anterior dos cálices maiores. e tem uma facilidade grande. Então, acho que é o que não tem a maior ascensão do colo reto renal mesmo. Isso não tem a ver com o rim ferradura. Quando for fazer a percutânea, fazer uma endopielotomia, o melhor ponto de entrada é... Isso aí, para você acessar a JUP, o melhor ponto de entrada é no cálice superior, posterior. E o acesso percutâneo preferido para você iniciar a percutânea, lembrar a gente do fio guia, é o fio guia hidrofílico primeiro para você acessar. Idealmente é melhor o fio guia hidrofílico descer pelo ureté. O próprio Gaginari recomenda o uso do fio guia hidrofílico de segurança. Eu sei que às vezes até não é usado, mas idealmente é usar um fio guia de segurança, exceto quando o fio guia sai pela uretra, e você faz aquele famoso gulchamento de fio dental, que a gente fica com o fio preso em cima e embaixo. Aí não necessariamente não é obrigatório para o fio guia de segurança. E o erro mais comum, o erro sério na percutânea, é o problema de entrar muito com a varinha no hilo. Isso aqui é uma questão importante que dá muito. Se você verifica durante a percutânea que você lesou o colo, o que você vai fazer? Você vai deixar um duplo J, drenar a via urinária, e deixar o balão da colostomia dentro do colo, como se fosse orientar uma físsula esterporal, e deixar o paciente em dieta zero, da costumação a dieta líquida. Mas essa é a conduta durante uma percutânea, se você verificou a lesão. Não precisa dar para atomizar, fazer colostomia, a conduta inicial é essa. Pode passar. O problema é que às vezes não percebe. É, exatamente. Muitas vezes não percebe na hora, aí depois fica mais complicado. Depois já está inflamado, enfim, aí muitas vezes acaba sendo a colostomia. Mas se você percebeu no entro operatório, a tendência é essa. E às vezes até mesmo percebe depois, mas está saindo uma fissura pequena, orientada, a conduta é mais ou menos até semelhante. Colocar o fólico, o paciente está bem estado, você deixa ele com jejum inicialmente, depois o dieta líquida sem resíduo e aquilo acaba fechando. A gente vê que é uma complicação rara, mas acontece. Quem faz? Posicionamento do paciente. Pode ser no decúpto ventral, decúpto dorsal, a gente já discutiu aqui algumas vantagens e desvantagens de cada um. O mais importante é a familiaridade do cirurgião com esse método. Bem, a técnica. Lembrar da função da TIC preoperatória ajuda a identificar o melhor trajeto. Pode ser guiada por ultrassonografia ou por fluoroscopia, com técnicas diferentes, de acordo com o que o cirurgião está acostumado. A dilatação pode ser feita com o telescópio metálico, a famosa antena, dilatadores seriados ou balão. Cada um tem algumas vantagens, a gente já comentou aqui as vantagens de cada um. Bem, aqui o acesso percutâneo, que seria na técnica do Bull-I, olhando o cálice redondo, o cálice dilatado, para a gente funcionar e depois a gente vai angulando para ver a agulha entrando. Falar do material um pouco do acesso percutâneo, isso a maioria dos estudantes já conhecem, mas tem o kit próprio de nefrostomia que ajuda, facilita. O cadete, que a gente chama aquele cobra, aquele cadete, depende de cada lugar. Mas para você orientar, às vezes, o guia para chegar no lugar, às vezes você usa ele para lavar o cálice, tirar aquela pedra, o cálculo fragmento que entrou no cálice. O aplatse, o balão dilatador, aqui a gente vê os dois guias, o balão é enchido com contraste. O balão tem um acesso muito rápido, especialmente, às vezes, para cálculo pequeno na pelve, que você precisa, não tão grande que você vai tirar. Às vezes, você, com o balão, você funciona, dilata e tira mais rápido, às vezes, do que demorou para anestesiar o paciente, você resolve o paciente. Bem, a nefoscopia rígida e aqui a flexível, só lembrando, a gente já comentou, o ideal é fazer a flexível sempre depois. As pistas extratoras, que a gente tem várias no mercado, tem pistas descartáveis, pistas permanentes, para retirar os cálculos, para o canal de trabalho. E nefrotomia estente, aí quando usar? Lembrar, a gente sempre tem que ter em mente, fragmento residual, esse famoso plug and run, que é quando você tira o cálculo, uma cirurgia lisa, sem sangramento, pode ser tubeless, ou pode só deixar uma nefrostomia para dar outro dia seguinte, sem, deixar fragmentos residuais, a gente tem que avaliar o duplo J, porque tem que lembrar que a gente tem uma verfuração no sistema corretoso, ficou com risco de cálculo residual, pode ter fibula de cálculo também, pode ter o eterolitease depois, e o sistema dilatar, vai fazer uma físsula urinária. O sangramento mitoperatório é uma coisa importante, o próprio balão da nefrostomia, você pode inflar o balão, ou o próprio catéter ali, ele pode servir de compressivo, e minimizar o sangramento. Pensar no extravasamento de urina, lembrar que o sistema corretor está perfurado, obstrução de ureté, cálculo potencialmente infectado, lembrar que o cálculo potencialmente infectado é melhor você deixar drenado, menor risco de sepsis. Rinho solitário, a gente também tem que ponderar, que o rinho solitário obstruído é certamente mais grave, porque tem os dois rins. Paciente com diatas hemorrágicos, sem ganhamento pelo operatório, a gente vê alguma alteração. E planejamento de quimólise, se você quiser depois usar a substância para tentar dissolver aquele cálculo, dependendo do tipo de cálculo. Lembrando aqui que causa comum, para enfatizar para os residentes, de sangramento tardio na percutânea, que pode ocorrer, é circundário geralmente a um pseudoneurisma, durante a perfuração, ou a agulha, ou a vainha, mas o pseudoneurisma que depois rompe para o sistema coletor. Ou físsula arteriovenosa, lembra que a veia não é feita para suportar a pressão, então faz uma físsula inicialmente, e depois a veia acaba rompendo e tendo um sangramento, que precisa ser embolizado por radiodologia intervencionista. Bem, conclusão técnica, a gente precisa de planejamento cirúrgico, e escolha do cálice adequado, percutânea para cálculos grandes, é claro, de maneira geral, fio guia no ureté, é o ideal, usar o fio guia de segurança, tem, de tantas duas diferentes técnicas, de pôr disponível, a gente pode ir da mini-pack até o ultrassone, lembrar do nefroscópico rígido e flexível, e escolher o tipo de drenagem urinária, de acordo com o caso, não tem como dizer que antes da cirurgia, que você com certeza vai deixar o paciente tubeless ou down, e basicamente é isso, o tipo de drenagem urinária, é isso aí, é isso aí, bom, agradecer, agradecer a todos por visualizar essas aulas, agradecer João, Vitor, e Atos, foi ótimo, e terça-feira não tem mais, abraço. Obrigado.